Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff visita daqui a pouco um trecho da Transnordestina, obra que abrange os estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A construção da ferrovia vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e SUAP, em Pernambuco. E aqui ao meu lado, no estúdio, o senhor Alexandre Porto, Superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transportes Ferroviários de Carga da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT. Bom dia, Alexandre, e seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui representando o corpo técnico da agência. E é muito bom ter um técnico aqui com a gente para comentar os detalhes sobre essa obra que vai cortar todo o Nordeste e trazer desenvolvimento para a região. O governo federal lançou em junho desse ano a segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística, que prevê o repasse de R$ 198,4 bilhões em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos do país. Para o setor de ferrovias, estão previstos R$ 86,4 bilhões. É um investimento bem alto, Alexandre. E quais os benefícios que isso vai trazer? Olha, com certeza um investimento desse porte em infraestrutura ferroviária vai trazer uma maior competitividade do setor produtivo e a gente espera realmente aumentar as exportações, melhorar a competitividade da nossa cadeia produtiva e contribuir para o nosso desenvolvimento econômico e regional do país. E basicamente, que tipo de cargas serão transportadas por essa ferrovia? No caso da Transnordestina, um dos objetivos principais é prover maior competitividade à produção agrícola da região, bem como permitir o exploramento de jazidas minerais ao interligar uma ferrovia de alto desempenho a portos de calado profundo. A obra é grandiosa, são vários lotes, vários trechos. E como é que está o cenário atual? Como é que está o ritmo dessas obras, Alexandre? O projeto prevê a construção de 1.753 quilômetros de linhas. Nós temos hoje uma execução de cerca de 50% dessas obras já concretizadas. Temos hoje uma mobilização de 6 mil pessoas trabalhando no empreendimento que cortará diversos municípios da região nordeste do Brasil. Muito bom. E todos esses investimentos estão sendo feitos justamente para dar mais agilidade nesse transporte de cargas. E nós vamos agora acompanhar o trecho exato que será visitado pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos saber também do andamento das obras na Transnordestina e os principais benefícios para a região. A Transnordestina passa pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A extensão total da ferrovia é de 1.753 quilômetros. O trecho visitado pela presidenta Dilma Rousseff passa pela cidade de Paulistana, no Piauí. Ele faz parte dos lotes 6 e 7 da Transnordestina, que juntos possuem 145 quilômetros de extensão. A obra começou em 2006 e até julho deste ano, mais da metade, 52%, estava executado. Segundo a concessionária Transnordestina Logística, responsável pela obra, quase 6 mil trabalhadores estão em campo. De acordo com o Ministério do Transporte, a Transnordestina vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. A previsão é de que 30 milhões de toneladas por ano sejam transportadas pela ferrovia. Entre os produtos, soja e minério de ferro. E entre os benefícios gerados estão a redução dos custos de transporte de produtos agrícolas e minerais da região, o estímulo à criação de novos empreendimentos no Nordeste, como mineração, avicultura e fruticultura, o fortalecimento dos portos de Pecém e Suape e a dinamização da economia local. E o repórter Leandro Alarcon foi até o Ceará conhecer outro trecho da Transnordestina. Ele esteve no município de Missão Velha e nos mostra o andamento das obras que vão beneficiar toda a região. A Transnordestina começou a ser construída em 2006. Hoje ela tem mais de 50% de obras concluídas. Quando ela estiver completamente pronta, ela vai ter mais de 1.700 quilômetros de extensão. Por isso, acaba cruzando com algumas rodovias federais ou estaduais, como é o caso dessa região aqui de Missão Velha, no Ceará. A ferrovia passa por baixo da rodovia CE-293. Naquela direção fica o porto de Pecém, aqui no Ceará. E para o outro lado fica o porto de Suape, em Pernambuco. Esses trilhos vão ajudar com a produção desses dois portos. Segundo o Ministério dos Transportes, depois que a Transnordestina estiver concluída, serão transportados por ela mais de 30 milhões de toneladas por ano de produtos como soja e minério de ferro. Alexandre, 30 milhões de toneladas poderão ser transportadas pela ferrovia, como vimos nessa reportagem. Como é a situação antes, portanto, da entrega dessa obra? É uma situação de precariedade para quem faz o transporte de cargas? Com certeza, né? Se a gente olhar a infraestrutura ferroviária da região Nordeste, uma ferrovia bastante antiga, cuja tecnologia construtiva na época não permitia um desempenho operacional adequado, e isso realmente compromete toda a economia da região. À medida que nós temos uma ferrovia de alto desempenho, onde vai ligar o interior desses estados aos portos de alto calado, isso vai permitir uma nova dinâmica na economia regional, e é essa a nossa expectativa. E o que é que caracteriza uma ferrovia de alto desempenho? É a questão dos equipamentos, do projeto em si? Eu acho que quando a infraestrutura ferroviária é feita com a tecnologia moderna atual, isso vai permitir que os trens trafeguem com velocidades bem mais altas do que a gente enxerga atualmente. Então, a velocidade de projeto da Transestina, estimada em 80 km por hora, é bem superior à velocidade média que nós temos hoje na malha antiga da companhia ferroviária do Nordeste, que desempenhava por volta de 20, 25 km por hora. Então, a gente espera que com essa nova dinâmica, com uma ferrovia mais moderna, a gente teria um aumento de competitividade da região e uma indução do desenvolvimento econômico e social. Uma velocidade maior no transporte de cargas reflete, inclusive, no custo desse transporte? Com certeza. O custo logístico, ele representa uma parcela significante, não só das granéis minerais, como os granéis agrícolas também, podendo, inclusive, ajudar na formação de preços inteiros, controle da inflação, esse tipo de questão. Então, a redução do custo logístico com a implementação de uma infraestrutura moderna e eficiente, realmente traz grandes benefícios econômicos e sociais. Ok. E, além desses benefícios diretos, a gente pode também avaliar outros reflexos positivos na economia local, como, por exemplo, na geração de empregos? Com certeza. Uma ferrovia desse porte, uma construção dessa magnitude, gera tantos empregos diretos quanto indiretos. Então, nós temos hoje, lá, trabalhando já no canteiro, cerca de 6 mil pessoas. Isso sem falar nos ganhos ambientais, com redução de acidentes, redução de poluição, da emissão de poluentes, quando você consegue fazer com que essas cargas saiam do modal rodoviário e utilizem a ferrovia como opção logística que não há na região. E esse projeto, realmente, trará uma opção ferroviária logística para a economia do Nordeste. Perfeito. Logo mais, nós vamos querer mais detalhes sobre essa obra, Alexandre. Continue com a gente e vamos fazer um breve intervalo. Estaremos de volta daqui a pouco. E voltamos a falar sobre a ferrovia transnordestina. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff visita um dos novos trechos da obra no município de Paulistana, no sudoeste do Piauí. Quando estiver pronta, a ferrovia terá mais de 1.700 quilômetros de extensão. E a repórter Luana Karen traz mais informações sobre esta obra. Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai percorrer um trecho da ferrovia e acompanhar a instalação de alguns trilhos. Exatamente esses que estão aqui atrás da gente. Quando estiver concluída, a transnordestina vai ter 1.753 quilômetros de extensão. A malha ferroviária vai interligar Eliseu Martins, no sertão piauiense, aos portos de Pecém, no Ceará e Suape, em Pernambuco. A construção da ferrovia começou em junho de 2006 e a previsão é que a obra seja concluída em janeiro de 2017. A transnordestina vai ser uma opção para o escoamento da produção. Por ano, deverão passar por esses trilhos até 30 milhões de toneladas de grãos e minérios de ferro. O custo total da obra foi estimado em 7,5 bilhões de reais. De Paulistana, no Piauí, Luana Karen. Alexandre, a gente destaca bastante o escoamento de grãos, mas como nós vimos nessa participação da repórter, essa obra também vai trazer um benefício bem grande para o setor de mineração, é isso mesmo? Com certeza, né? Nós temos cerca aí nos estudos de demanda uma indicação de 20 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Então, isso representa quase que 60, 70% de toda a produção prevista para a ferrovia. Hoje, o transporte de minérios já utiliza as linhas ferroviárias ou existem outros modos? Não, a infraestrutura ferroviária presente lá é incapaz de atender essa demanda, até porque, diante da precariedade da infraestrutura, as linhas também não atingem as jazidas. Então, somente uma nova ferrovia como essa que está sendo proposta é que tem condições de atender uma demanda deste porte. Perfeito. E eu tenho uma outra pergunta a lhe fazer, Alexandre. Qual é o papel da Agência Nacional de Transportes Terrestres no acompanhamento da execução dessa obra? Bom, a agência tem seu papel institucional de regular o setor de transporte ferroviário e fiscalizar. Nós temos sobre nossa gestão 13 contratos de concessão. A Transnodestina é um desses contratos. E nesses contratos prevêem o prazo de conclusão das obras e é o papel da agência buscar o cumprimento do contrato e a fiscalização dessas obrigações tão importantes. Existe bastante gente envolvida nesse trabalho? Nós temos uma gerência específica para acompanhar esses investimentos e parte dessa gerência é alocada ao acompanhamento das obras da Transnodestina, inclusive com visitas mensais à ferrovia. Perfeito, Alexandre. E em junho, o governo federal lançou a segunda etapa do programa de investimentos em logística, que prevê o repasse de R$ 198,4 bilhões em ferrovias, rodovias e portos. E agora, Alexandre, nós vamos ver que todos esses investimentos serão feitos por meio de concessões. Para o setor de ferrovias estão previstos R$ 86,4 bilhões. A nova etapa do programa de investimentos em logística dá continuidade ao processo de modernização da infraestrutura de transportes do país. Do total de investimentos previstos, R$ 69 bilhões vão ser aplicados entre 2015 e 2018 e o restante a partir de 2019. Em rodovias vão ser investidos mais de R$ 66 bilhões, em ferrovias R$ 86 bilhões e R$ 400 milhões. Já os portos devem receber R$ 37 bilhões e R$ 400 milhões e R$ 8,5 bilhões vão ser aplicados nos aeroportos. Alexandre, essa distribuição dos recursos, ela leva em conta a natureza da região, a natureza da economia do país? Como que você avalia o montante destinado, por exemplo, ao setor ferroviário? O nosso setor carece realmente de um choque de investimentos em infraestrutura. Nós temos uma malha ferroviária bastante precária e urge a necessidade de investir e expandir o sistema buscando melhorar uma eficiência do custo logístico. Esses trechos previstos para o PIL, segunda etapa, foram feitos com base em estudos de planejamento feito pelo Ministério dos Transportes e agora cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres efetuar os estudos para fazer os contratos de concessão e promover os próximos leilões. Além disso, nesse programa também há previsão de investimentos nas concessões já existentes. Então, nós vamos chamar os concessionários já existentes na mesa para a gente buscar uma forma de garantir a execução desses investimentos em umas condições mais adequadas de seus contratos de concessão. A situação precária que ainda se encontra na malha ferroviária do país, talvez seja uma questão complexa, mas você pode apontar alguns fatores que levaram a baixo investimento, a um retardamento nos investimentos que poderiam, deveriam ser feitos nesse setor, Alexandre? Nós tínhamos uma malha ferroviária bastante extensa e com a tecnologia bem adequada até 1940, 1950. A partir de então, se verificou uma preferência pelo modal rodoviário e hoje nós estamos correndo atrás de resolver este passivo que se gerou da falta de investimento de expansão de novas linhas. A infraestrutura ferroviária no Brasil, parece que 70% dela foi construída no final do século XIX e início do século XX. Isso faz com que ela não atenda mais aos anseios da nossa economia. Nós temos exceções de alguns corredores que são bastante otimizados, como os corredores de minério no Pará, na região sudeste do país, mas para o mercado interno, para um fluxo de mercadorias agrícolas e buscar mais competitividade, nós precisamos realmente melhorar a infraestrutura. Eu acho que o PIL, segunda etapa, ele está aí para buscar solucionar esse tipo de problema. E nessa segunda etapa do programa de investimentos em logística, existe a possibilidade de aproveitamento de alguma infraestrutura pré-existente? Estou falando em termos de ferrovia, existe, por exemplo, a possibilidade de aproveitar o leito, talvez trocar a bitola ou tem que se fazer tudo a partir do zero, começar de novo? Como que funciona? Não necessariamente, a gente tem que buscar a otimização da alocação dos recursos econômicos. Por exemplo, a ferrovia norte-sul, para ela chegar em Santos, ela se conectará à Malha Paulista, operada hoje pela América Latina Logística em Estrela do Oeste. Aí será possível interligar os portos de Santos até o norte em mesma bitola, numa bitola larga, mas utilizando parte da ferrovia já existente, no caso operada pela América Latina Logística. Perfeito. E é possível a gente deduzir também que outros trechos que não foram previstos 50, 60 anos atrás, hoje ganham prioridade na, vamos dizer, na projeção do escoamento de produção de regiões que antes não tinham essa importância econômica. É o caso do Nordeste? Com certeza. Acho que a ferrovia transnordestina, ela tende a preencher uma lacuna naquela região, que carece de uma infraestrutura ferroviária aderente aos nossos anseios econômicos, mas eu acho que a ferrovia norte-sul também, ao ligar o norte do país até o sudeste, numa ferrovia moderna em mesma bitola, eu acho que isso tende a trazer diversos ganhos para a nossa economia, que vai permitir o tráfego de produtos para o mercado interno também, contêineres, coisa que hoje a gente é atendido pelo modal rodoviário. Então a gente espera que com a chegada da Norte-Sul, realmente a gente tenha uma grande melhoria no cenário logístico ferroviário nacional. Você mencionou agora há pouco uma integração com a América Latina Logística. Como que se dá essa integração, qual que é o papel, por exemplo, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para promover essa utilização de uma malha de uma outra empresa, por exemplo? É uma excelente pergunta, né? E a ferrovia norte-sul não só se conecta com a LL Malha Paulista para chegar no Porto de Santos, mas ao norte também ela se conecta com três outras concessões já existentes. A ferrovia norte-sul Tramo Norte, operada pela Vale, a estrada de ferro Carajás, também operada pela Vale, e um trecho da ferrovia transnordestina para chegar no Porto de Itaqui. Para a gente ter certeza que os trens possam trafegar por essas malhas, é fundamental o papel da agência de promover o direito de passagem. É por meio do exercício do direito de passagem em sua plenitude é que a gente vai buscar a integração dessas operações de transporte tão importantes para a nossa economia. Muito bom. E veja então como serão distribuídos os recursos para as ferrovias, já que o setor vai receber a maior verba do programa de investimentos em logística. A meta é garantir transporte de cargas mais rápido, eficaz e seguro. A nova etapa de concessões privilegia os investimentos em ferrovias. Dos 198 bilhões e 400 milhões de reais previstos para todo o programa de investimentos em logística, mais de 86 bilhões de reais vão colocar o país nos trilhos. O programa de investimentos em logística prevê a concessão à iniciativa privada de trechos da Ferrovia Norte-Sul. Um deles já está pronto. É o que liga a Nápoles, em Goiás, a Palmas, no Tocantins. Outro trecho ainda precisa ser construído. Ele liga a Sailândia, no Maranhão, a Barcarena, no Pará, e vai chegar aos portos do Arco Norte. Esses dois projetos devem receber investimentos de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Quando estiverem em operação, vão passar por esses trilhos, inicialmente, trens com 80 vagões, como esses que foram usados na construção da ferrovia. E cada composição, com 80 vagões, vai ter capacidade para transportar até 7 mil toneladas de grãos, minérios e cargas em geral. A mesma quantidade transportada hoje, por cerca de 300 caminhões. Nosso país, como é um país muito grande, continental, de dimensões continentais, a ferrovia é primordial, pelo volume de produção que a gente tem hoje em dia no Brasil, principalmente a agropecuária, que cresce a todo ano, a ferrovia é de extrema importância para esse transporte, pelo volume que ela consegue transportar, para estar desafogando as nossas rodovias, que hoje em dia estão muito tumultuadas, cheias de caminhões. Para completar a Norte-Sul, a nova etapa do programa de investimentos em logística prevê também a conclusão do trecho sul, de Anápolis à Estrela do Oeste, em São Paulo, com a interligação com o polo agroindustrial de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Este corredor tem 895 quilômetros de extensão e deve receber investimentos de quase 5 bilhões de reais. Ao longo das ferrovias, as empresas vão construir terminais de carga e descarga. Os projetos são apresentados à Valec, a estatal que administra as ferrovias e que autoriza as construções. Essa estação de uma empresa de grãos aqui de Anápolis tem capacidade para carregar até 2 mil toneladas por hora e já está pronta, esperando apenas a empresa que vai operar este trecho da Norte-Sul. A nova etapa do programa de investimentos em logística também inclui a construção de 1.140 quilômetros de ferrovias entre Miritituba, no Pará, e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O objetivo desse trecho, estimado em 9 bilhões e 900 milhões de reais, é melhorar o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso pela hidrovia do Tapajós. Já para integrar o porto do Rio de Janeiro aos portos de Tubarão e Vitória, no Espírito Santo, devem ser construídos 572 quilômetros de ferrovias, a um custo estimado em 7 bilhões e 800 milhões de reais. A parte brasileira da ferrovia transoceânica também deve sair do papel nesta nova etapa do programa de investimento em logística. O projeto, que será construído em parceria com China e Peru, vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico e oferecer um caminho mais curto para o mercado asiático. Esta ferrovia vai sair de Campo Norte, em Goiás, cruzar Mato Grosso e Rondônia e atravessar o Acre, até chegar à fronteira com o Peru. O Brasil necessita dessa mudança do modal, principalmente no transporte de cargas, do modal rodoviário para o ferroviário, é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país. Alexandre, a reportagem confirma aquilo que você já havia informado, sobre a importância de nós migrarmos boa parte do transporte rodoviário para o ferroviário. Nós vimos bastante detalhes sobre a ferrovia Norte e Sul. Dá para traçar um paralelo entre essa obra e a transnordestina, tanto em termos de dimensão do projeto, como de importância para o transporte de cargas das duas grandes regiões brasileiras? Eu acho que o mais importante é a gente dizer que são ferrovias modernas, dentro de uma tecnologia construtiva atual, que vai permitir com que os trens andem em velocidades altas e trazer competitividade para o modal ferroviário. E é só a partir de uma infraestrutura ferroviária como esta e o aumento da competitividade que a gente vai conseguir tirar cargas do modal rodoviário para a ferrovia, diminuir o custo logístico do transporte e aumentar a competitividade do país, não só nas exportações, como também para os produtos internos. E tem como a gente avaliar, assim, na somatória dessas principais grandes obras, a transnordestina e a Norte e Sul, qual que seria o percurso total, a quilometragem total dessas duas ferrovias? No Pio, primeira etapa, foi previsto a expansão do setor em 10 mil quilômetros de linhas novas. Com o Pio, segunda etapa, com esses projetos que nós temos, nós estamos chegando a 6.500, 7.000 quilômetros de expansão, o que representa um acréscimo considerável na extensão da nossa malha total, estimado hoje em 28 mil quilômetros. Então, novos 16 mil quilômetros somados aos já existentes... Nós temos hoje 28 mil quilômetros existentes e com o Pio, segunda etapa, a gente espera aumentar em cerca de 6, 7 mil quilômetros essa malha. Em um prazo de quantos anos mesmo? Em um prazo de 5 anos. De 5 anos, ou seja, é um investimento que vai ter um impacto significativo na economia, especialmente na competitividade, como você colocou. Com certeza, e a Norte e Sul, como grande parte desse trecho já está concluído, o trecho de Palmas até Anápolis e grande parte das obras de Anápolis até Estrela do Oeste em São Paulo estão bem adiantadas. A gente espera já que no primeiro semestre do ano que vem, a gente faça essa primeira concessão e atenda aí grande parte da nossa economia regional com a entrada e operação dessa importante ferrovia. Ok. Alexandre, na interface entre a ferrovia e o ponto de chegada, por exemplo, os portos, existe também um planejamento de ação? Como que se dá? Porque é de se imaginar que com o aumento do transporte ferroviário de cargas, haja também um impacto na recepção dessas cargas? Talvez haja alguma adaptação nos terminais que recebem? Ou isso não é previsto? Não, com certeza a logística tem que ser pensada de forma integrada. Então não adianta nada a gente ter uma ferrovia moderna e eficiente e formar filas na chegada dos portos. Então os principais postos, principalmente o Porto de Santos, que é operado pela sua chegada ao Porto de Santos por duas concessões, a MRS Logística e a América Latina Logística, há previsão de expansão de investimentos buscando esse aumento de competitividade e o escoamento dessas cargas que serão provenientes da ferrovia norte-sul. No norte do país, em Itaqui, também ainda é previsto investimentos que já estão em andamento de expansão das linhas do terminal de grãos, chamado T-GRAM. E o próprio Pio, segunda etapa, prevê a construção do trecho Açailândia-Barca Arena e prevê investimentos grandes nos portos de Barca Arena, havendo uma nova opção portuária no escoamento via região norte. Ou seja, a questão da logística tem que ser pensada de uma forma a integrar todos os setores envolvidos. É de se supor também que para o produtor rural, por exemplo, que quer dar escoamento à sua produção de grãos, até que ele chegue ao terminal ferroviário que vai receber sua carga e levá-la para um porto, por exemplo, ele precisa também de um trecho, pelo menos, de rodovia. Isso faz parte de um planejamento global. Sim, é muito comum que a ferroviária não é a capilaridade que o modal rodoviário tem. Então, é muito comum você ter partes do transporte com modal rodoviário sendo feito o carregamento em algum ponto da malha e o transporte seguir pelo modal ferroviário. É assim que a gente consegue completar os modais, buscando maior eficiência no transporte. E a logística, com certeza, tem que ser pensada de forma integrada. E eu acho que o governo deu um grande passo quando criou a empresa de planejamento e logística e trouxe essa questão do planejamento que estava há um tempo parada na administração federal. Eu acho que com a criação da EPL a gente dá um importante passo em pensar nesses grandes projetos com mais planejamento e de forma integrada com os outros modais e articulando com os demais órgãos do setor de transporte no país. Voltamos a falar da visita que a presidenta Dilma Rousseff vai fazer daqui a pouco a um trecho da ferrovia transnordestina no Piauí. O governo federal vem avançando em várias frentes para aperfeiçoar a malha ferroviária brasileira. A ideia é cortar o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para escoar a produção agrícola do país, que cresceu quase 130% nos últimos 14 anos. E no ano passado, a presidenta Dilma Rousseff esteve em Anápolis, Goiás, onde inaugurou o primeiro trecho da ferrovia norte-sul. A repórter Isabela Azevedo acompanhou a presidenta nesta viagem em março de 2014. Veja como foi. 4 bilhões e 200 milhões de reais foram investidos no trecho da ferrovia norte-sul, inaugurado pela presidenta Dilma Rousseff. A verba veio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e as obras foram executadas pela Valec, estatal vinculada ao Ministério dos Transportes. A cerimônia ocorreu no pátio intermodal de Anápolis, onde os trens vão carregar e descarregar os produtos que antes eram transportados por caminhões. A ideia da ferrovia norte-sul é ligar o porto de Belém, no Pará, ao porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, numa rota com mais de 4 mil quilômetros de extensão. O trecho tem 855 quilômetros e liga Palmas, no Tocantins, a Anápolis, em Goiás. Já o trecho entre Palmas e a Sailândia, no Maranhão, tem 719 quilômetros e foi concluído em 2010. O próximo passo é terminar o trecho que vai da cidade goiana Ouro Verde, próxima a Anápolis, até a Estrela do Oeste, em São Paulo. São 682 quilômetros de extensão e 60% das obras foram executadas. Por estes trilhos vão ser transportados vários produtos, como farelo, minérios, fertilizantes. Para a safra de 2015, a expectativa é levar 1 milhão de toneladas de grãos daqui de Anápolis até o Maranhão. O transporte ferroviário traz vários benefícios em relação ao transporte por caminhões. Os trens dão mais segurança à carga e reduzem os custos com logística. Nós vamos dividir agora. Aqui nesse platô, nós podemos descer para o norte e descer para o sul. Nós vamos criar uma nova logística de saída dos portos do sul. Com isso, o Brasil não vai ter gargalo na época da safra. Alexandre, esse trecho, inaugurado em março de 2014, ele traz essa novidade de deslocar um pouco do eixo dirigido aos portos da região sul e sudeste. Isso tem um impacto para todo o sistema de transporte de cargas do país? Com certeza. Eu acho que o principal objetivo da ferrovia norte e sul é a integração regional e nacional do país ao ligar as regiões norte e sul em uma ferrovia moderna e eficiente em mesma bitola. A gente tem exemplos de ferrovia no Brasil que fazem o escoamento via mina até o porto, mas praticamente um corredor de exportação. No caso da ferrovia norte e sul é diferente. Nós temos um projeto realmente de integração nacional e nós estamos bastante ansiosos com a chegada em operação até o porto de Santos prevista já para o ano que vem. Temos concluído o trecho de Palmas até Anápolis, esse que foi inaugurado pela presidente de 2014. A agência esteve presente, fez as suas inspeções e emitiu para ser favorável a entrada em operação e hoje esse trecho já está sendo operado pela estatal Valec. Então, concluídas as obras previstas, o trecho só entra em operação após uma inspeção da NTT. Isso, mas assim, o trecho de Palmas até Anápolis já está concluído, já está em operação. Essa interconexão que será feita com a Malha Paulista lá em Estrela do Oeste, levando a ferrovia de Anápolis até Estrela do Oeste, permitindo uma chegada ao porto de Santos, está prevista já para os primeiros semestres do ano que vem e cerca de 80% dessas obras já estão em conclusão. Agora, Alexandre, uma curiosidade. A gente pensa inicialmente na ferrovia fazendo o transporte, o escoamento da carga até o centro de consumo, se for para o mercado nacional ou para a exportação, no caso, os portos. Mas e a logística do retorno desses trens, desses vagões? Como que se otimiza o trajeto de retorno aos pontos de origem das cargas? Quanto mais rápido for o ciclo de transporte, mais barato e mais eficiente ele é. Então, assim, é muito importante buscar cargas de retorno. E aí nós temos os fertilizantes como uma grande categoria a ser explorada e os contêineres também. Então, assim, à medida que a gente leva grãos para os portos, para a exportação, a carga de retorno de fertilizante, ela gera maior eficiência quando a gente consegue esse tipo de transporte. E, além disso, a chegada de contêineres dos portos para o interior do país também será uma grande novidade aí, à medida que esse transporte é atendido pelo modal rodoviário. E quando nós temos uma nova logística ferroviária integrada, a gente consegue esse tipo de eficiência e de transporte. Como que é esse modal dos contêineres? O contêiner, né? Grande parte, como é um produto de alto valor agregado e, às vezes, distâncias não muito grandes, ele é tradicionalmente atendido pelo modal rodoviário. E quando a gente tem uma feovia norte-sul que vai ligar as regiões norte e sudeste em uma feovia mais eficiente, a gente espera, por exemplo, que os produtos da região da Zona Franca de Manaus possam chegar à região centro e sul do país por meio do tráfego de contêineres dentro do modal rodoviário, o que trará grandes benefícios à economia regional e nacional do país. Quer dizer que existe uma integração, então, entre o ferroviário e o rodoviário utilizando o contêiner? Ou não é bem isso? O contêiner pode estar na rodovia como também na ferrovia? Normalmente, assim, com a infraestrutura precária que nós temos, esse tipo de transporte do contêiner, que são cargas de maior valor agregado, é atendido pelo modal rodoviário. A gente espera que com a chegada da ferrovia norte-sul e com o período de segunda etapa, a gente possa mudar um pouco esse cenário e trazer também o contêiner para o modal ferroviário como uma opção logística eficiente e competitiva. Mas é claro que para se chegar no transporte porta-porta, alguma intermodalidade será necessária. Perfeito. E a presidenta Dilma Rousseff também esteve em Rondonópolis, no Mato Grosso, para a cerimônia de conclusão do trecho Alto Araguaia-Rondonópolis, que faz parte da ferrovia Ferro Norte. O Mato Grosso ganhou mais trilhos para ampliar o transporte de cargas da região até o Porto de Santos, em São Paulo. É mais um projeto que visa encurtar distâncias, facilitar o escoamento de grãos e reduzir o custo Brasil. Durante a visita, a presidenta Dilma Rousseff tirou foto com os funcionários da obra e fez um breve passeio de trem pelo novo trecho da Ferro Norte. Foram entregues 147 quilômetros de ferrovia, de um trecho total de 260 quilômetros. A ideia é dar mais agilidade ao escoamento da produção mato-grossense, da ordem de 42 milhões de toneladas de soja e milho por ano. O novo trecho vai de Rondonópolis, passando por Itiquira, e chegando ao Alto Araguaia, no Mato Grosso. Com os novos trilhos da Ferro Norte, amplia-se o transporte de cargas até Porto de Santos, no estado de São Paulo. A ferrovia irá transportar milho, soja, farelo de soja e minério de ferro. No retorno do Porto de Santos, os trens vão trazer combustível e fertilizantes. Com as obras, o sistema ferroviário da região terá capacidade para movimentar 100 mil toneladas por dia de grãos e outros insumos. Isso equivale a 1.190 vagões. Alexandre, explica para nós, assim, de uma forma simples, como que se dá essa integração entre diferentes setores da economia. Nós vimos na reportagem o transporte de combustíveis. Digamos que existe uma pessoa interessada, uma instituição interessada, em levar a produção agrícola para os portos. E existe o interesse de outro segmento em trazer combustíveis para a sua região. Quem é que faz essa integração? Como que se dá? Existem câmaras de negócio? A NTT também tem alguma participação nisso? Como que é? Normalmente, assim, grande parte dessas ferrovis hoje, quase que a totalidade, é operada por concessões, contratos celebrados em meados da década de 90. Então, a parte comercial das concessionárias é que faz esse trabalho, de buscar novos produtos e novos mercados na expansão de seu negócio. É assim que foi feito lá na década de 90, na tentativa de delegar ao setor privado maior eficiência na prestação de serviços. Eu acho que é importante comentar também que, nesse trecho que foi comentado agora de Alto Araguaia até Rondonópolis, é uma concessão operada pela América Latina Logística e esses investimentos foram feitos com o setor privado e o governo participou como uma instituição de fomento na tentativa de prover financiamento público, de tentar garantias dentro do contrato de concessão. Isso tornou o ambiente mais propício à realização de negócios, até que o setor privado tomou a iniciativa e fez uma expansão de 260 quilômetros dentro de uma concessão já existente. Então, com esse fomento, o Estado cumpre um papel importante para alcançar uma distribuição melhor, alcançar uma certa igualdade regional, ou seja, a partir do momento que se investe mais num trecho de ferrovia direcionado para um ponto de saída, por exemplo, o Estado está deixando clara a sua opção de diminuir as desigualdades, por exemplo? Com certeza. Eu acho que nós temos que buscar investimentos e expansão do setor ferroviário. Nós temos concessões privadas operando essas malhas. Então, acho que o governo exerce um papel muito importante de fomento e de garantia regulatória e jurídica na celebração desses contratos para que a gente crie um ambiente propício a negócios no país e até mesmo atrair investimentos internacionais, principalmente no PIL Segunda Etapa também. Então, sem a participação do governo, fica bastante difícil a gente expandir o setor e podemos fazer isso tanto com empresas estatais como a Valé, que fez na Norte Sul, como também com concessões privadas, como é o caso da América Latina Logística, que fez essa expansão até a Altaraguaia. E a tentativa é de buscar reduzir desigualdades regionais, trazer desenvolvimento, empregos melhores para o interior do país e o modal ferroviário contribui bastante nesse sentido. No outro bloco, Alexandre, você usou um termo direito de passagem. Eu queria explorar um pouquinho isso com você. Cabe ao Estado definir, por exemplo, um traçado de uma ferrovia e esse direito de passagem é garantido por lei? Ou seja, existe assim como se fosse uma faixa de servidão que todo o país deve respeitar como uma determinação legal? Como que é isso? Na verdade, o direito de passagem é uma operação de transporte compartilhada por mais de uma concessionária. Então, quando você tem uma malha que é operada por uma concessão e você tem trens de outra concessão que necessitam passar por esta malha para chegar ao seu destino, isso é feito mediante o direito de passagem. O direito de passagem, ele cabe à agência, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, garantir o exercício desse direito. Nós temos o decreto 1832, o regulamento dos transportes ferroviários, que também traz um disciplinamento com relação ao exercício do direito de passagem. E compete à agência fazer com que esse direito realmente aconteça para que a gente tenha uma operação integrada do setor ferroviário e não operações isoladas. Agora, em relação aos percursos, aos trajetos, pensando, por exemplo, numa ferrovia como a Norte-Sul, é inevitável que ela passe por reservas indígenas, por exemplo, florestais. Como que se dá o planejamento de um trajeto, levando em consideração não apenas aspectos técnicos, econômicos, mas também de impactos socioambientais? Nós temos um passo a passo. Geralmente, você faz o estudo de viabilidade técnica, depois você evolui para um projeto básico, depois você chega finalmente no projeto executivo. E durante essas etapas, todas essas variáveis, elas são avaliadas. Não só as questões de engenharia, como a questão das construções de obras de arte, como túneis, viadutos, mas os aspectos ambientais também são considerados na busca de buscar o melhor traçado ao menor custo. Então, esse é um desafio dos estudos de engenharia que antecedem a construção da ferrovia. Muito bom. E em maio deste ano, durante visita do primeiro-ministro chinês ao Brasil, a presidenta Dilma Rousseff anunciou um estudo para a construção da ferrovia transcontinental, que vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico. Um caminho mais rápido até a China para facilitar e baratear as exportações brasileiras. A ferrovia vai sair de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e percorrerá todo o Brasil até chegar a Cruzeiro do Sul, no Acre. No Peru, vai atravessar a Cordilheira dos Andes até chegar ao Porto do Hilo. Um novo caminho para a Ásia se abrirá para o Brasil, reduzindo distâncias e custos. Um caminho que nos levará diretamente pelo Oceano Pacífico até os portos do Peru e da China. Trata-se da ferrovia transcontinental, que vai cruzar o nosso país no sentido leste-oeste, cortando o continente sul-americano, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico. Alexandre, ferrovia transcontinental, eu gostaria de ouvir de você. É um projeto ousado, é unanimidade nacional que essa obra vai trazer grandes benefícios? Há um sentido econômico para essa proposição, Alexandre? É um projeto ousado, à medida que ele tem uma grande extensão, tem desafios de engenharia por passar por áreas difíceis, mas há realmente uma razão econômica para ele, à medida que você encurta a distância logística entre Brasil e China, e a China realmente é uma grande importadora tanto de minérios quanto de soja e farelo de soja. Então, à medida que você encurta essa distância, você tem uma redução desse custo logístico, e aí uma parceria Brasil-China na exportação de commodities agrícolas e minerais ganha cada vez mais sentidos. Então, eu acho que tem realmente uma razão econômica por trás desse grande projeto, e quando ele existe um motivador econômico, eu acho que ele tem grande chance realmente de acontecer e a gente conseguir uma integração maior com o comércio pelo lado do Pacífico, e não mais nas rotas tradicionais que a gente tem hoje, que tem uma distância de transporte bem superior. Agora, em termos de investimento, esse projeto vai exigir mais do que, por exemplo, a transnordestina e a norte-sul? Com certeza em função de sua extensão. É um projeto com uma extensão bem superior a esses que você colocou, à medida que vai cruzar de leste a oeste todo o país até chegar ao Pacífico. Então, é um projeto bastante ousado, eu acho que ele tem uma razão econômica, e agora a gente precisa superar os entraves dos estudos de técnico de engenharia e ambiental para que a gente saia do papel e realmente concretize esse grande sonho nosso, que é ter uma ferrovia deste porte aqui no país. Esse é um caso em que vai ser necessário também uma ação de fomento por parte do governo e possivelmente também um modelo que permita investimentos privados de alta soma. Como que o governo se prepara para essa obra, Alexandre? Não tem como um projeto desse porte acontecer sem uma participação do governo em algumas partes, seja na parte da engenharia econômica e financeira, na tentativa de prover financiamento público a taxas adequadas, mas também trazer o setor privado na participação dos estudos de engenharia, ou até mesmo na operação, pensando em uma concessão mais na frente, seja em uma concessão simples ou seja em uma parceria público-privada. Lembrando sempre que há o apoio também do governo chinês na tentativa de ajudar na elaboração desses estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental. Agora, apesar de haver aí a participação do governo da China, essa obra pode também se constituir uma alternativa para as nossas exportações para outros mercados mundiais? Eu acho que à medida que você cria uma situação logística favorável, você tem uma indução de crescimento em outros setores. Eu acho que com certeza, à medida que a gente exporta, a importação também para a chegada de contêineres ali pelo Pacífico e chegando na região por esse modal, também pode ser uma grande alternativa, mas a gente espera também que com esse choque de infraestrutura nessa região, a gente possa desenvolver novos mercados. Estamos conversando com Alexandre Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nós vamos para um breve intervalo e logo mais voltaremos com mais informações sobre a visita que a presidenta Dilma Rousseff vai fazer a um trecho da Transnordestina. Voltamos a falar da visita que a presidenta Dilma Rousseff vai fazer daqui a pouco a um trecho da obra da Ferrovia Transnordestina. E aqui no estúdio está conosco Alexandre Porto, superintendente de Infraestrutura e Serviços de Transportes Ferroviários de Carga da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Alexandre, nós provavelmente vamos ver daqui a pouco com a visita da presidenta que esse trecho da Transnordestina, ele seguiu uma logística de construção que se concentra no interior ali do estado do Piauí. Por que essa opção? Na verdade, a presidente está aí num trecho do Piauí e essa Ferrovia, ela interconecta os estados do interior do Ceará, Pernambuco e Piauí. E a opção logística que foi feita para a obra, pensando na construção da Ferrovia, ela fez uma opção de concentrar nesse entroncamento desses três estados, buscando uma menor distância de transporte na produção e distribuição dos dormentes, por exemplo. Isso faz com que a obra tenha um custo logístico menor. Então, acho que foi interessante, foi uma boa sacada da concessionária quando ela inicia a obra dentro do meio do projeto e parte para o seu interior e para os portos numa tentativa de dar uma eficiência maior para a obra e, claro, reduzir o custo total da obra. Ou seja, partindo desse ponto mais central, o envio de dormentes, por exemplo, como você exemplificou, ele fica mais econômico para qualquer ponto da obra, seja um ponto intermediário, seja um ponto final. Exatamente. É feita a construção de uma fábrica de dormentes nesse ponto e aí você distribui a logística de materiais com distância de transportes menores e isso faz com que o custo total da obra seja menor. Está certo. Mas há outras situações em que a obra pode começar a partir, por exemplo, do porto e a construção se dar, então, no sentido retroativo, digamos assim, haveria alguma justificativa logística para essa opção? Quando você tem terminais que estão mais perto e podem iniciar a operação logo, geralmente a técnica construtiva faz essa opção. Você começa dos portos, vai para o interior e, à medida que você tem terminais ao longo da fiovia, você já consegue colocá-los em operação. No caso da Transnordestina é um pouco diferente porque as cargas estão bem localizadas, bem no interior desses estados e eu acho que o esforço de engenharia também seria muito elevado e teria um custo logístico maior da obra. Eles fizeram essa opção que, a meu ver, foi muito interessante. Ou seja, nessa opção feita aqui na Transnordestina é preciso ter um pouco de paciência até que todo o investimento possa já realmente refletir em utilização e economia para a economia local, não é isso? Se, por um lado, você pode demorar para ela entrar em operação, à medida que ela vai ficar pronta quase que na sua plenitude de forma conjunta, por outro lado, você tem uma redução do custo total da obra e isso é bastante benéfico num projeto de tal monta. Perfeito. E nós vamos agora acompanhar, mais uma vez, qual o trecho exato que será visitado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. Vamos ver também o andamento das obras na Transnordestina e os principais benefícios para a região. A Transnordestina passa pelos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco. A extensão total da ferrovia é de 1.753 quilômetros. O trecho visitado pela presidenta Dilma Rousseff passa pela cidade de Paulistana, no Piauí. Ele faz parte dos lotes 6 e 7 da Transnordestina, que juntos possuem 145 quilômetros de extensão. A obra começou em 2006 e até julho deste ano, mais da metade, 52%, estava executado. Segundo a concessionária Transnordestina Logística, responsável pela obra, quase 6 mil trabalhadores estão em campo. De acordo com o Ministério do Transporte, a Transnordestina vai possibilitar o escoamento de produtos do sertão nordestino pelos portos de Pecém, no Ceará, e de Suape, em Pernambuco. A previsão é de que 30 milhões de toneladas por ano sejam transportadas pela ferrovia, entre os produtos, soja e minério de ferro. E entre os benefícios gerados estão a redução dos custos de transporte de produtos agrícolas e minerais da região, o estímulo à criação de novos empreendimentos no Nordeste, como mineração, avicultura e fruticultura, o fortalecimento dos portos de Pecém e Suape e a dinamização da economia local. Essa reportagem, Alexandre, ilustrou bem aquilo que você havia explicado para nós. Foi possível, inclusive, identificar ali esse entroncamento. Esse entroncamento, de alguma forma, ele já existia em termos de ferrovias antigas ou de rodovias, ou isso faz parte da concepção desse projeto? Faz parte da concepção desse projeto quando ele sai do interior do Piauí, chega em Pernambuco e há uma divisão entre Pecém e Suape. Na ferrovia antiga da Companhia Ferroviária do Nordeste, é ali uma linha muito antiga entre Recife e Arrojado que coincide com parte desse trecho. Mas, realmente, esse entroncamento entre Pecém e Suape e o interior do Piauí é uma característica desse projeto. E também os portos, que são os terminais desse trecho, eles foram planejados em função desse projeto global? Ou já havia ali uma certa movimentação de cargas antes mesmo de se pensar a ferrovia transnordestina? Você tem na Companhia Ferroviária do Nordeste, a antiga transnordestina, você tem tráfego de combustíveis entre Fortaleza, Teresina e São Luís e isso já era operado por esses portos, pelo porto de Pecém e no Ceará. No caso do Suape, em Pernambuco, você tem realmente investimentos recentes lá na tentativa de buscar atender essa futura demanda que a ferrovia vai trazer para esses portos. Agora, você tem características físicas bastante propensas que permitem navios com calados maiores. Isso faz com que a produtividade e o carregamento sejam cada vez melhor. É uma situação bastante favorável a essa questão com relação a esses portos. Alexandre, vamos retomar aí a questão do financiamento dessas obras. As ferrovias transnordestina, a Norte e Sul, são recursos bastante elevados e que recebem investimentos tanto públicos quanto privados. O governo tem um papel importante como um dos financiadores dessa obra, mas ele cumpre também um outro papel, digamos, como um gestor. Ele tem que fazer uma espécie de engenharia financeira para que outros setores façam chegar os recursos necessários para a execução dessa obra. Como que se dá essa atuação do governo, não apenas como financiador parcial, fomentador, mas também como gestor dessa engenharia financeira? Na verdade, nós temos uma concessão privada, que é a transnordestina, e ela operava uma malha antiga que ela recebeu da rede fioviária lá na década de 90, e a gente entende que isso não estava muito adequado. E precisava realmente de uma construção de uma nova fiovia, com mais moderna, mais eficiente. Isso só foi possível à medida que o governo buscou um entendimento com o setor privado, de forma a garantir os recursos por meio de financiamento e participação do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, o FINOL, o BNDES, até mesmo a Estatal Valec, e somente na construção dessa engenharia financeira que foi possível a concretização dessas obras. E acho que no papel também de prover segurança jurídica e regulatória nesses contratos e conseguir uma situação propícia ao investidor, é que se tornou possível eles acreditarem nisso, e hoje nós temos mais de 50% das obras já concluídas. Uma condição propícia ao investidor, você falou. E por outro lado, as condições também favoráveis aos usuários do serviço que vai ser ali implantado. O papel do governo é fazer uma mediação também, tentar fechar essa conta de modo que seja interessante tanto para o empresário que vai fazer os investimentos, como também para aquele que vai se utilizar no serviço de transporte de carga? Isso mesmo, acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que garantir que o investimento privado tenha um retorno adequado desse capital empregado e dar as garantias regulatórias para isso. E por outro lado, fazer com que os usuários dessa região possam ser atendidos por uma ferrovia moderna a preços interessantes. E eu acho que esse é o desafio e a gente tem visto na prática isso acontecer. Muito bom. Alexandre Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, comentando aqui conosco os detalhes da obra Transnordestina. A presidenta Dilma Rousseff daqui a pouco vai fazer uma visita a um dos trechos dessa ferrovia. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo estaremos de volta. Voltamos a falar da visita que a presidenta Dilma Rousseff vai fazer daqui a pouco a um trecho da Ferrovia Transnordestina. Essa visita acontece na cidade de Paulistana, no Piauí. Nós vamos ver agora algumas imagens que foram feitas ontem, mostrando aí o andamento das obras nesse trecho. Na verdade, o trecho já está praticamente concluído. É isso mesmo, Alexandre? Nós temos 1.753 quilômetros previstos. Desses 1.753, nós temos aí 52% concluídos. A presidente vai visitar um dos lotes previstos, se eu não me engano, é o lote 6 e 7, do trecho entre Eliseu Martins e Trindade. E aí eu estou vendo algumas imagens aí da construção, do lançamento da grade ferroviária, uma estrutura mecanizada fazendo esse tipo de trabalho. A grade ferroviária, como você explicou agora há pouco, é, na verdade, a infra, a superestrutura, digamos. Isso, a gente divide em infraestrutura e superestrutura. Superestrutura é considerada a plataforma para cima, que envolve o lastro, os dormentes, os trilhos e as fixações, sendo a parte de infra, o sub-lastro, a plataforma e as obras de arte que a compõem. E a tecnologia empregada numa construção desse tipo, é uma opção das empresas que estão construindo, ou existe uma participação do governo no sentido de optar por essa ou por aquela tecnologia? Na verdade, nós temos um contrato de concessão com a Transnordestina. E esse contrato de concessão, o governo que detém a titularidade da prestação de serviço o faz a delegação para o privado por meio de uma concessão. E aí a gente faz isso porque acredita que o setor privado, ele é eficiente na alocação de seus recursos, nas suas escolhas, na execução dos projetos e das obras, e é isso que a gente tem observado. Agora, talvez para explicar um pouquinho essa pergunta que eu lhe fiz, em outro bloco nós comentamos sobre as questões do impacto ambiental que cabe ao governo prever, analisar, antes de conceder propriamente a obra. Existe a possibilidade de alguma tecnologia ser incompatível com a prevenção de um impacto ambiental maior? Ou isso já é uma coisa bem resolvida do ponto de vista da engenharia? Até porque nos projetos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, esses pontos são avaliados e quando você parte para a execução da obra, é porque você já estudou bastante esses fundamentos, você tem a segurança de fazer as melhores opções, minimizando impactos ambientais ao meio ambiente, redução de poluição, buscando uma logística de materiais eficiente. Então, esses pontos são estudados previamente ao início das obras. E quando você tem um projeto executivo concluído e o início das obras, você já tem praticamente tudo isso já equacionado, já estudado pela área de engenharia. Está certo, Alexandre. Nós temos informações que a presidenta Dilma já está chegando no local da visita e enquanto aguardamos a presença dela, nós vamos ver algumas imagens ao vivo da cidade de Paulistana, o local onde a presidenta Dilma Rousseff deve chegar para fazer essa visita. Ali, o que nós podemos identificar, Alexandre, em relação aos componentes dessa obra? Seria o quê? Basicamente um trecho mesmo da ferrovia ou se trata de uma outra instalação? O que é possível deduzir a partir das imagens? Eu vejo que nós temos uma estrutura montada para recebê-la dentro de um dos canteiros de obra, provavelmente o canteiro, o lote 6 ou 7 do trecho entre Salgueiro e Eliseu Martins. E aí nós já temos imagens das obras, dos serviços sendo realizados. É isso mesmo? O trecho, provavelmente a gente está falando aqui, o trecho 7, do lote 7, ele tinha uma previsão no contrato de ser concluído já em junho e a agência irá na semana seguinte inspecionar esse trecho, mas é um trecho que encontra-se concluído, esse lote, e a gente vê aí a presidente no canteiro de obras, o que traz para nós uma satisfação muito grande. Essas imagens que estamos mostrando a você são imagens ao vivo do local, de visita da presidenta Dilma Rousseff à Ferrovia Transnordestina. Esse trecho faz parte dos lotes 6 e 7 da ferrovia. São 145 quilômetros de extensão nesse trecho que liga o estado do Piauí a Pernambuco. São imagens ao vivo, portanto, da Transnordestina, obra que vai receber a visita hoje da presidenta Dilma Rousseff. Daqui a pouco a presidenta já está se aproximando do local. Desse total, Alexandre, desse trecho, que são 145 quilômetros, 74 já estão entregues, digamos assim, quando se diz que a grade ferroviária está montada. Esse trecho já estaria, teoricamente, pronto. Se houvesse a interligação a fazer, ele já estaria pronto para receber os trens, os vagões, ou fica faltando ainda um complemento para que se possa entregar definitivamente esse trecho? Em termos de integra de obra para iniciar uma operação, a gente acredita que sim. É claro que quando a gente vai a campo e identifica algumas questões mais superficiais que não atrapalham ao início de uma operação, mas isso é verificado em local, como limpeza do sistema de drenagem, de algumas coisas que, às vezes, não é feita a completitude da obra, a gente verifica isso no andamento dos trabalhos. E pela opção logística que foi feita, Alexandre, de se concentrar os trabalhos de construção nessa região mais central, principalmente ali no estado do Piauí, até que se possa realmente fazer uma interligação e colocar algum trecho em operação, qual que é a estimativa? Vai demorar ainda algum tempo? Ou, em breve, um desses trechos já pode estar realmente interligado e operando? Nós temos três grandes tramos previstos nessa obra. A conclusão prevista para janeiro de 2017. Se o trecho que liga os portos, os tramos que ligam os portos até a região de Trindade, a gente deve ter a previsão já de iniciar as operações de transporte. E, na sequência, a obra vai se finalizando em que direção? Em direção aos portos de Pessém e Suape e ao interior do estado do Piauí, interligando os estados do Ceará e Pernambuco. Estamos com imagens ao vivo do Piauí, mostrando o trecho da Ferrovia Transnordestina, que vai receber a visita da presidenta Dilma Rousseff. E aqui no estúdio conosco, quem comenta, quem dá os detalhes dessa obra, é Alexandre Porto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O investimento nessa obra, desse trecho, foi de 396 milhões de reais. O número de operários também que atua nesse trecho da Transnordestina é de mais de mil operários. E também o número de equipamentos é bastante elevado. Não é, Alexandre? Nós vimos agora há pouco um equipamento que faz a colocação dos dormentes. É uma operação automática, podemos dizer assim, mas há também funcionários ali, trabalhadores que fazem o controle. Pelos dados que temos aqui, são mais de 500 equipamentos trabalhando somente nesse trecho. São equipamentos os mais variados, imagina. É, com certeza, né? O projeto prevê a utilização de dormentes de concreto. E a utilização desse tipo de dormentação, ela exige uma operação mecanizada, em função do peso do dormente. Fica muito difícil para um ser humano poder manusear esse tipo de dormente, quando no caso de madeira, uma operação manual já é bem mais possível. Mas com o dormente de concreto, como prevê o projeto, somente uma operação mecanizada como essa que nós vimos aí há pouco, é que é possível ter produtividade e eficiência na construção. O que a gente pode dizer, Alexandre, em relação ao impacto de uma obra como essa a outros setores da economia que se colocam como fornecedores de materiais? Quando você tem obras desse porte, dessa magnitude de investimento acontecendo, você tem uma indução de desenvolvimento de outras atividades econômicas, né? A fabricação de dormentes, a compra de fixações metálicas que são empregadas, a própria logística da obra em termos de transporte. Então, você tem realmente uma cadeia toda por trás que se beneficia de uma obra dessa magnitude. Muito bom. Estamos com Alexandre Porto, da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, dando detalhes a respeito da visita que a presidenta Dilma Rousseff vai fazer daqui a pouco a um trecho da Ferrovia Transnordestina no Piauí. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco. Obrigado.